Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo vídeo desta segunda-feira. Esse aqui vai especialmente para os pessimistas de plantão que diziam que a manifestação não surtiria efeito. Tanto surtiu que foi rápido pra caramba, tá? O governo tá morrendo de medo do impeachment e resolveu voltar as suas armas para o Arthur Lira. Porque eles sabem, né? Acabou a grana das emendas, o risco do Lira pautar o impeachment é grande. E quem o PT vai usar pra eliminar o inimigo? Exatamente o STF, daqui a pouco eu trago a matéria pra vocês, tá? Antes, duas outras matérias. A primeira é essa aí no canto da tela, já deu no saco, vergonha alheia, né? Que constrangimento, amanhã o Bolsonaro vai prestar depoimento sobre a tal da baleia, né? Ele importunou uma baleia jubarte andando de jet skin, uma baleia que deve ter 10 mil vezes o tamanho e o peso dele. O Bolsonaro, naquela super live que ele fez com os filhos, levantou um ponto muito interessante. Não adianta a gente generalizar, né? Falar que é a PF que tá fazendo isso, que é uma vergonha pra instituição. Porque não é instituição. Primeiro, são ordens, entendo quem nesse momento tá pensando, são ordens ilegais. O estatuto do servidor diz que ordens ilegais não devem ser cumpridas, mas quem tem, tem medo, né? E segundo, pessoal, que é uma minoria, né? É uma minoria. Agora, eu me pergunto, não tem uma associação de policiais federais pra falar em nome da instituição? Porque eu duvido que mais de meia dúzia de policiais concordem com esse tipo de coisa. Você colher depoimento de um ex-presidente da república com mais de 58 milhões de votos, no mínimo, né? Sobre um passeio de jet ski que teria importunado uma baleia. Como será que o policial federal se sente num momento desse? É possível que ele não tenha vergonha. Mas, vida que segue, né? Se existir alguma associação aí, sei lá, se manifestem, comecem aí a se movimentar, porque, pô, tá feio demais pra vocês. Outra matéria. A esquerda admite que não tem poder de mobilização pra promover atos públicos. Não é uma manifestação como aquela que nós fizemos ontem. Eles estão pensando em marcar atos para o mês de março, para o mês que vem. E quem seria responsável pela mobilização? Pasmem. Movimentos sociais. MST, CUT e outros por aí. Descobriram a pólvora. Descobriram a pólvora. A esquerda não tem poder de mobilização. Não tem. Nenhuma manifestação contra o Jair Bolsonaro durante quatro anos de governo surtiu nenhum efeito. Ao contrário da nossa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque eles não têm público. Aí vem sempre aquela pergunta. Como é que pode um cara que coloca tanta gente na rua, que mete a cara na rua e salva as raríssimas exceções, é sempre muito bem-vindo, muito bem tratado, para perder a eleição para um cara que teve que cancelar suas lives porque ninguém assistia, não tem coragem de meter a cara na rua porque é vaiada, é xingada o tempo inteiro, e precisa desse tempo todo e da ajuda de movimentos sociais, um deles, na minha opinião, um grupo terrorista, para conseguir fazer isso aí. Vai ter o pão com mortadela, vai ter o dinheirinho, vai ter a diária, vai ter tudo, porque só assim, só assim. Mas ele é o super popular vencedor das eleições com 60 milhões de votos. Fazer o quê? Estou torcendo para dar certo. Eu quero que a esquerda faça uma manifestação, e eles já estão aí dando pontapé inicial, e quero que os isentões façam a manifestação também. É o pessoal do MBL, é o pessoal do Antagonista. Vamos lá, promovam aí uma manifestação, para a gente ver o poder de mobilização de vocês. Vai ser muito engraçado. Agora vamos lá, pessoal, vamos falar a respeito do Arthur Lira, que eu sei que vocês estão curiosos. Quem afirmou isso foi a Veja. Então, não vão me contradizer, sempre falo para vocês. Na minha opinião, qualquer matéria, qualquer texto escrito, embasado em fontes anônimas, não merece crédito algum. Não merece crédito nenhum. Mas eu, como comunicador, tenho a obrigação de trazer isso aí para vocês. De acordo com a Veja, o governo do Lula já está de saco cheio, já está por aqui com o Arthur Lira, porque já percebeu que para passar qualquer coisa, ou impedir que algo passe, como impeachment, por exemplo, o Arthur Lira vai pedir a grana, vai pedir a contrapartida. E é caro. O Arthur Lira é um cara caro. Até o final de junho, serão 20 bilhões e meio de reais em emendas, apenas para a Câmara dos Deputados. Um sinal, claro, de que o Lula não tem governabilidade. A governabilidade do Lula depende de dinheiro, depende de emenda parlamentar, liberação de verba pública, o nosso dinheiro. E aí, repetindo aqui, de acordo com essa coluna aí da Veja, o Lula encheu o saco, o governo encheu o saco, e querem eliminar da jogada o Arthur Lira. E como eles fariam isso, de acordo com a matéria? Usando o rabo preso dele no STF. É isso mesmo. Tem um monte de processo engavetado, criando mofo e poeira do Arthur Lira por lá. Em várias oportunidades aqui, a gente já viu o poder que esses processos têm. A gente já viu o Arthur Lira mudando de posicionamento do dia para a noite, depois que o STF foi acionado. E quem disse isso na época não fomos nós da direita. Foi a própria imprensa tradicional, dizendo, ó, o fulano de tal, o ministro tal, desengavetou esse processo aqui do Arthur Lira. No dia seguinte, o Arthur Lira vai lá e faz tudo que o governo quer. Aí depois, o processo é engavetado de novo. Ou então, o Lira está mostrando certa resistência, um processo dele é engavetado e depois ele relaxa, baixa a guarda. E é sempre, né? Essa tem sido a prática do desgoverno em se tratando do Lira. Só que agora, agora, eles aparentemente querem eliminar o Arthur Lira. E isso, pessoal, é medo do impeachment. É medo do impeachment. Eles viram a manifestação de ontem, o tamanho da manifestação. Eles podem negar a vontade do que sentiram, mas sentiram. E eu vou repetir pra vocês de novo. Pra mim, foi um dos maiores achados, desde que eu criei esse canal aqui no YouTube. A declaração do Arthur Lira, falando a respeito do que é necessário pra que um processo de impeachment de presidente da República ande pra frente. Isso na época do Bolsonaro, em 2021. Ele disse, é necessário que a economia esteja claudicante, é necessário que não haja governabilidade, um diálogo aberto entre o Congresso Nacional e o Executivo, e manifestações populares. Ontem, por mais que os pseudoscientistas da USP digam o contrário, no mínimo 750 mil pessoas na Avenida Paulista. E é apenas a primeira manifestação. Viram outras. Inclusive com o impeachment do Lula como pauta central. Então, essa parte aí, a gente já deu o pontapé inicial. Segundo, a economia. Isso aí, galera, isso aí, não depende de mim, não depende de vocês, não depende do Lira. É questão de tempo. A bola de neve tá sendo criada e não tem mais como parar. O Brasil, no ano passado, arrecadou mais do que não. Foi um recorde de arrecadação. E mesmo assim, nós tivemos um déficit de mais de 200 bilhões. Porque é um Estado pesar demais, é muito cabide de emprego, é muito ministério, é muita secretaria, é muito cargo em comissão. Não tem quem aguente, galera. É muito custo, é muita viagem de luxo, é muito jatinho da FAB. Então, não tem como sustentar. Cedo ou tarde, e eu tô falando do ano de 2024, cedo ou tarde ainda em 2024, essa crise vai chegar com tudo, chutando todo mundo no pé do estômago. E como vocês viram aí, já não existe governabilidade. É tudo na base da emenda. Tanto é que eles querem eliminar o Artulino pra quê? Pra colocar alguém no lugar dele que não seja tão poderoso e que não submeta o governo a esse tipo de exigência. Alguém que seja mais aberto. É isso. Então, pessoal, pros pessimistas que disseram que não adiantou nada, olha só, Bolsonaro queria tirar uma foto, mostrar uma foto pro mundo, que nem o antagonista falou, tá aí a foto, o antagonista, tem que ter calma. Não adianta vocês perguntarem pra gente o que o Bolsonaro vai fazer com essa foto, porque vocês estão em cima do muro, eu não alcanço o topo do muro. Então, não somos nós que vamos explicar pra vocês o que o Bolsonaro vai fazer. Agora, os efeitos estão aí, são muito claros. Isso não é coincidência. No dia seguinte da manifestação, que a imprensa internacional tratou como protesto contra o Lula e o pedido de impeachment, eles partirem com tudo pra cima do cara que pode pautar isso aí. É muito sintomático. Então, pessoal, a gente tá caminhando na direção certa. A gente tá caminhando na direção certa. Não tem como você, com as instituições todas aparelhadas por eles, pegar um atalho. Tem que ser no trabalho de formiguinha. Tem que ter paciência. E eu tenho fé de que a gente vai chegar lá. Agora, eu espero que o Arthur Lira perceba, de uma vez por todas, que não adianta ficar empurrando com a barriga. Não adianta. Ele, quando resolveu se candidatar à reeleição, à presidência da Câmara dos Deputados, era uma passagem só de ida, a não ser que ele ficasse de quatro e aceitasse o que o governo queria. É um presidente da Câmara, sim, que o governo quer, que o desgoverno quer. O Arthur Lira não aceitou esse papel desde o início, então é passagem só de ida. Agora, meu camarada, é modo Eduardo Cunha. É modo Eduardo Cunha. Se você entrar nesse joguinho, meu amigo, você vai pagar o pato e eles vão te atropelar. Então, vamos lá. Arregaça as mangas e faz o teu papel. É isso, galera. Amanhã a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí. E aí